Oi gente, mais um vídeo pra vocês, eu sou a Giovanna Martins. É só uma traquinha. Ai, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo, gente, é o seguinte. Eu... A gente vai tentar de mim. Pode ir? Não. A gente, eu, eu na verdade, vou virar mãe por um dia. E o Thiago vai me ajudar nessa, né gente? Porque eu não tenho mais ninguém... De quem que é essa cueca? Minha. Você tem uma coisa na sua cara? A gente tá num hotel, gente. A gente tá dividindo um quarto. De quem que é essa cueca? Por que que você colocou aí? Porque você colocou aí. Tem meninas aqui. Tem meninas aqui que é ridículo. Deixa eu cheirar. Pera aí. Não vou me mostrar, senão vai banir. Tá achando um cocô. Enfim. E nesse vídeo... Piscina. Eu vou. Piscina. Eu vou virar mãe, mãe. Por um dia. Você foi cheirar? Claro. Tá se eu fizer a verdade? E nesse dia eu vou virar mamãe por um dia. Então o Thiago vai me ajudar nisso aí. Por quê? Gente, eu tenho que filmar. Muito bonita. Eu tenho... Nossa. Nossa. Que esplêndido, mano. Nossa. Não, você vai continuar. Parabéns. Parabéns. Olha isso. Olha isso. Nossa. Enfim, gente. Então, nesse vídeo eu vou virar mamãe por um dia. O Thiago vai me ajudar com tudo isso. Se você já... Ah, vou pegar um tonelão. Não vou pra você. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho do meu salto pra vocês pra não perder nenhum vídeo. E aí a tatuagem. Ó, parabéns. A tatuagem é linda. Tá bom. Vou cantar. Eu tô vendo que ela tá chorando. E é isso. A gente, por enquanto, aqui tá num hotel. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pra casa do meu irmão. Da minha sobrinha. Tá bom, vamos ir? É, ela vai assistir nossa foto agora, né? Vamos lá. Então, tá bom, gente. É isso. Bora pra casa da Antonella. Da Tom Tom, vida. É Tom Tom, vida. Então, é isso. Tchau. Vai me ajudar? É, já vai lavando as mãos pra você não chegar lá. Gente, bactéria. Você também. Não, eu não tenho bactéria. Eu sou... Você é a mais que tem... Uma coisa. E você, querida, né? Vai de lado, de lado, de lado. O que que eu faço? Vai lá. Eu tô chorando. Parecendo cobra. Não é assim. Não é assim. Ela tá fazendo quietinho. Ela tá fazendo. O que que eu faço? Não aqui. Não. 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 Gente, cadê a mamadeira dessa criança? Você vai ter que contratar uma babá, viu? Você não vai conseguir. Você vai ser manhã por quanto dia, filha? Nenhum. Não tô me tornando nem 10 minutos. Não. Vai ser 10 dias que você vai ficar com ela. Não consigo. Você vai ajudar a Manu. É 10 dias que você vai ficar com ela. Olha como é que ela já tá, viu? Ela ficou assim de madrugada? Não. De madrugada? É umas 4 e meia, 5 horas da manhã. Ela começa desse jeito. Calma. Ela tá calma, filha. Ela não tá nervosa. Não, não. Tô cheio. Não. Gente, tá bom. Não tem perigo de afogar porque o buraco tá pequenininho, né? Tá só apertar, não. Deixa que ela puxa sozinha. Ô, pai, você acha que eu vou apertar um negócio, pai? Tá merda, meu irmão. Ela não me ama. Ou ama a mamadeira, não sei, né? Vai, faz alguma coisa. Eu tô vendo. Ela vai fazer de que toque comigo já já. Pra parar de chorar, tá? Você vai transformar ela em boiadeira? Vou. Eu vou deixar as vezes que elas querem te respirar. Ô, que dó. É assim, mais que quando ela tá dormindo. É sério? É. Ai, que dó. Assim, é uma coisa que pode ser que aconteça. Gente, peraí, só um minuto. Ela peidou na minha mão. Peidou de novo. De novo. Não tô brincando, né, gente? Ô, ô, ô. Tira o dedinho do olho dela. Assim mesmo, minha filha, que faz com as visitas. Como? Peidou na mão do outro? Tem que cagar na sua mão. Você vai ter que trocar a fralda também, viu? Você não quis ir pra 24 horas. Meu Deus do misericórdia. Eu quis ir trocar a fralda. Então vai ser você mesma. Mas você, o vídeo é seu. Você que vai ir pra 24 horas. Não, mas ele que se convidou. Não, minha filha. Não, só foi você. Não foi por mim. Se hoje acontece um acidente e você tem um filho aí, você já tem que ficar treinada. Que acidente, mãe? Para que isso é assunto mesmo. Para de gravar, fiquei sem graça. Gente, agora o que a gente vai fazer? Chegamos. Entra, entra, entra. Chegamos no quarto da Antonella. Chegamos. Chegamos. Eu vou apresentar o quarto pra vocês. E o que a gente faz? Eu acho que ela já faz uma na banho e tal. A gente vai pegar um lacinho e colocar na cabeça dela. E é isso que mãe faz. O que você acha? Me ajuda, não sei se é mãe. Legal. Legal? Legal. Então vamos. Ó, gente, esse carrinho. Eu acho que cabe você, Thiago. Eu acho que cabe você nesse carrinho. Cheirinho de neném. Ó, gente, aqui que ela dorme. Isso aqui roda. Peraí que eu vou colocar em outro modo. Pronto, agora dá pra mostrar melhor. Ó, gente. Não tá aí, não tá aí. Eu acho que tá aqui. Falei? Aqui, ó. Meus lacinhos. Só você ler. Meu Deus. Olha o tanto. É o mais bonito, deixa eu ver. Olha, esse é chique. Nossa. Não, mas eu acho que é muito grande pra ela ainda. Não, esse lá não tem cabelo. Deixa eu ver. Ah, eu gostei desse. Esse vermelho. Não, não tem como. Não, acho que não. Muito simples. E esse aqui do Mickey? E esse? Não, esse a gente já viu ela usando. Vai no hospital. Esse. Não. Aqui. Esse. Não, não. Não pensei que era branco. É outra cor. Esse é lindo? É. É lindo? Tem certeza? Olha que lindo ela, mano. É muito bom o cheiro de bebê. Oh, meu Deus. Deixa eu ver. Pega de novo. Olha que fofinho, gente. Nossa, é muito bom o cheiro de bebê. É muito bom o cheiro de bebê. Muito bom, cara. Deixa eu ver. Minha bíblia... Minha bíblia de viagem. Oh, meu Deus do céu. Eu falei pra ela. Que bonitinho. Olha, gente. O que que é isso? Oh, meu Deus do céu. Agora a gente vai colocar o lacinho lá nela. Vamos ver se ela vai gostar. Vamos ver. Ai, que fofinha as coisinhas arrumadinhas, gente. Mais organizado que o meu guarda-roupa. Eu vou colocar o meu guarda-roupa. Gente, agora ela dormiu, olha. Ela dorme tão lindo. Gente, sabe o que eu tava vendo? O guarda-roupa dela é mais organizado que o meu. É lógico. Você já viu o guarda-roupa hoje? Tá bem arrumado? Hoje. Me ajuda aqui. Eu tô falando que eu tô pra ela. Vai! Dorme! Dorme, neném. Deixa eu dar. Nenês na... Não, tá bem. Cadê? Cantei. Olha, você vai. Ela não serve pra ser mãe. Nem você pra ser pai. Você tem 14 anos. Eu tava... Dorme, neném. Vai, cantei. Vai, cantei. Dorme, neném. Que a cuca vai pegar. Marcou, gente. Continua. Continua. Você não quer tirar essa rosta? Papai, você foi pra rua. Gente, papai tá grande. Gente, eu tô aqui. Bom, é isso, gente. Agora eu vou... Vai topar o vídeo. Agora. Eu, assim, não pôs. Ai, colocou assim. Cuida! Não, não vai tomar cuidado. Dá. Não, não. 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 Mas você não pode fazer essa camisa, Dô. De ver. Ai! Ai! Tá bom. Deixa assim. Não. Tá bom. Ai, gente. Certinho. Olha isso. Saiu retinho. Graças a Deus, gente. Parabéns. Meu filho. Então é isso, gente. Agora, o que a gente vai fazer? Colocar ela no berço. Dormir. Vai na parte pro rolê. É isso? Não, não. Mas tem que ficar cuidando dela. Ah, é 24 horas, né? Vamos colocar ela no berço e vamos, sei lá. Já fez mamar. E agora? Nossa. Mexe na sua roupa dela, sei lá. Fussar lá pra nós ver. Vamos? Tá bom. Posso levantar com ela? Posso. O filho por trás. Vai, responde. Só posso. Ela já levantou? Vem comigo, gente. Vem pro quartinho dela. Cuidado, cuidado. E eu sou a mãe dela agora. Aqui. Recai a luz, liga o flash. Não solta, mamãe. Deixa a gente acende. Tá, você vai me ajudar. Eu vou colocar ela assim. Eu vou colocar ela assim. Não, deixa comigo, deixa comigo. É um anjo. Gi. Tem que virar e colocar a cabecinha dela lá. Você vai conseguir? Coloca ela assim em mim que eu vou virar aqui. É verdade. Ai, meu Deus. Ah, sim, Giovanna. O jeito que você tá, Giovanna. Assim mesmo? Não, senhora vai contar. Não, não esqueceu. Gente, o pai dela não deixou eu colocar a mão nela. Ou, colocar a mão nela não. Levar ela pro berço. Então tá bom. Deixa assim, então. Tá, agora sai daí. Vamos tampar o bagulho de mosquito. De mosquito isso aqui? É. Sério? É pra não entrar, pra não dar alergia. Isso se chama tela mosquiteira. Tela mosquiteira. Prende. Agora a gente vai rodar esse carro. Vai. Vai, me ajuda. Pode ir. Pera, pera. Tô travando. Pode rodar. Vai. Não, você tem que girar mais. Quanto mais gira, mais tempo vai. Tá, gente. Minha filha já nasceu e tá sendo escravizada. Mais, mais. Vai, faz direito. Ela tá... Nossa, daqui a pouco você tá dormindo. Olha ela. Cadê? Essa música vai dar direito ao próximo ouvir? Oh, meu Deus. Que coisa mais linda. Oh, que coisa linda. Não, o neném dormiu, gente. Neném dormiu. Acorda. Desculpa. Apaga essa luz, velho. Isso aqui não tira. Isso aqui deixa você ver aqui, né? Ah, desculpa. Acorda. Responda na redonda aí, tá pra entregar. Tá bom. Já é outro dia. Bom dia. Já estou com saudade de dar uma tonela de novo, gente. De novo. Estou aqui. Agora o Thiago tá metendo um treminho. Meu Deus. É aqui, Thiago. É aqui também. Não pode mexer. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quer mais uma tonela aqui nesse perfil, gente, comenta bastante. Não é não? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.